Anemia é falta de ferro pronta, aí tasca de ferro na pessoa que oxida, que aquela porcaria oxida. E muito, e ferro oral, aí passa ferro oral, ferro oral hoje está associada à disbiose, o ferro oral, a presença do ferro dentro do intestino, ela faz um controle, olha que coisa, uma medicina, ela tem umas tomadas de decisão que são muito malucas. Mas, ferro oral é prescrito pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério de Saúde, para todas as gestantes, todas, independentemente do status de ferro. Porque sabe-se que a principal causa de anemia na gestação é a deficiência de ferro. Estima-se que 50% das causas nutricionais, 50% é por deficiência de ferro. Mas eu pego uma moeda e jogo para cima, caro ou coroa. Então você poderia receber ferro, mas você não precisaria. Ou basta uma alimentação melhor. Exato. Aí aquele ferro, na forma de sulfato ferroso, entra no intestino. Nós nunca fomos feitos para absorver ferro pelo intestino. Eu amo ferro, já sabe, se botaram esse tema, já sabe. O ferro nunca foi feito para absorver pelo intestino. O ferro é passado na gestação de mãe para filho. É a coisa mais linda que existe, o metabolismo do ferro na gestação. E aí coloca no intestino. Coloca no intestino dessa mãe. E agora, os receptores que fazem um controle absurdo da demorca, o ferro não tem mecanismo de excreção. Ele não tem como excreção. Você colocou o ferro para dentro, ele só vai sair agora na sangria. Não tem como você. Você não excreta ferro na urina, na evacuação. Você esteja sangrando pela mucosa intestinal. Mas não existe um metabolismo de excreção como, por exemplo, você excretar outras vitaminas pela urina. Não existe. E quando se coloca o ferro pelo intestino, o intestino não está preparado. Porque na evolução humana, eu não preciso de ferro no intestino. Era para, assim, aproveitar a manutenção da manutenção. Comia-se o fígado, a carne vermelha, alguns alimentos. Existe o ferro da carne animal, existe o ferro da carne vegetal. Do vegetal. Do vegetal, que é o ferro M e o ferro não M. Todos eles têm metabolismo e receptores e transportadores diferentes. Tudo é diferente. Não posso comparar uma coisa com a outra. Eles têm uma molécula de ferro, mas os seus caminhos dentro da bioquímica são completamente distintos. E dentro do intestino, o receptor começa a falar assim, peraí, eu estou acostumado, um número para exemplificar, a 10 moléculas. Só que agora está chegando 30. Por quê? Porque ela está botando a suplementação. Ela não tem anemia? Só que ele fala assim, 30 não. 30 é muito. Começa a vir um dia, dois dias, três dias. E começa a ter um feedback agora negativo para a expressão dos seus receptores e transportadores. E o excesso de ferro agora começa a ficar na luz intestinal porque eu não consigo mais transportar. Porque o intestino falou, eu estou preparado para 10, você mandou 30, cancela porque eu não tenho como transportar. Então, dar o ferro oral, ele ainda pode ser prejudicial. Porque pessoas podem tomar o ferro e não terem um bom controle por conta das alterações de transportador. Então, é para todo mundo? Não. Não. Não posso fazer isso para todo mundo. Desbiose intestinal. A paciente tem doença celíaca, paciente tem síndrome do intestino irritável, paciente tem alterações de microbiota, vai usar o ferro. O ferro oxida causa mais desbiose ainda. Biora toda a saúde intestinal. Agora ela não absorve a B12, ela não absorve B9, não absorve zinco. Por quê? Por conta do ferro. Infelizmente, muitos suplementos contêm ferro dentro da sua composição. O ferro, ele já entra dentro da sua composição. E o transportador do ferro transporta outros metais. Então, é muito específico esse metabolismo. Por quê? Porque dentro da natureza, dentro do corpo humano, não foi feito para transportar pelo intestino. Era assim, o básico do básico, tem um ferro, não vamos desperdiçar. Coloca ele aqui. Mas o ferro que nós usamos para fazer toda a expansão da nossa massa elitrocitária, para poder botar as hemácias na corrente sanguínea, ele não vem da alimentação. Ele vem da reserva que nós conseguimos durante a gestação do útero da nossa mãe, que veio da nossa avó. O sangue. Que veio do sangue. Então, a criança, o neném dentro da barriga da mãe, quando eu falo embrião é que é muito técnico, né? Mas eu acho que tira essa paixão da gestação. Eu também acho. A criança dentro da barriga da mãe, dentro do útero, no terceiro trimestre, com o aumento da... A mãe expandiu a massa elitrocitária dela, né? A quantidade de hemácias. De hemácias, né? Para levar mais sangue e poder nutrir aquele neném que precisa crescer. No terceiro trimestre, aquele sangue da mãe começa a entrar e o neném começa a receber o ferro. O fígado começa a ficar muito grande. Para quem passa em pediatria, vai lembrar que o hematóxido de um recém-nascido é muito alto. A hemoglobina de um recém-nascido é muito alta. A ferritina de um recém-nascido é muito alta. Existem valores de normalidade até os dois anos de idade. Então, você tem o recém-nascido, os primeiros seis meses, o primeiro ano. E por que que isso acontece? Ele precisou desse sangue. Exato! Ele precisou dessa... Como é que ele vai expandir? Ele não crescia. Isso vem da onde? Da mãe. E de onde é que a mãe conseguiu? Da gestação dela. O metabolismo do ferro, ele é lindo, maravilhoso. O metabolismo do ferro, ele, na verdade, tem relação com o sistema imunológico. Não tem relação com o que a gente absorve. Nós produzimos as nossas hemácias e elas têm um tempo de vida de 120 dias. Elas vão envelhecendo e vão entrando dentro do baço. Hemácia velha entra no baço. Nós sabemos que o sistema imunológico possui identidades em cada um dos nossos órgãos. O pulmão tem seus macrófagos, o fígado, o baço também. Os macrófagos, o macrófago é uma célula linda dentro do sistema imunológico que reaproveita as células. Ele vai comer, porque eu também vou ficar cansado de comer. Parece aquela coisa de Pac-Man, né? Que fica comendo. Mas ele vai englobar e fala assim, peraí, essa hemácia morreu. Mas ela tá cheia de nutriente dentro dela, nós não desperdiçamos. Ele recicla. Recicla. E quando ele pega, e é um macrófago que só tem no baço, só tem no baço. Ele pega aquele, porque ele consegue tolerar uma alta concentração de ferro. Aí ele pega aquele ferro que tá lá dentro. Mas é mágico. E leva pra medula. E leva e disponibiliza na medula novamente. Pra voltar de novo pra pegar, pra disponibilizar. Então dentro, o metabolismo do ferro, na verdade, ele é um metabolismo fechado. Eu tenho a minha hemácia. Eu tenho uma quantidade de ferro dentro do meu corpo. Essa hemácia morreu. Mas o meu ferro, ele não sai daqui. Ele é reciclado. O ferro, ele tem que ser reciclado. Impressionante. É lindo. Por isso que quando precisa de ferro, precisa de ferro, a lógica é botar A e V, né? Na minha opinião, a lógica é botar A e V. No entanto, dependendo do nível de deficiência, pode ser que uma mudança de estilo de vida, uma melhora da dieta, porque o ferro também deixa de ser absorvido em condições... Estou falando numa coisa que fica muito baixo. Ah, sim, numa coisa de reposição. Sim, sim, sim. Pra depois ajeitar o sistema. Eu falo sobre reposição vianosa, inclusive durante uma das minhas aulas sobre suplementação, eu falo sobre reposição vianosa, até porque na gestação eu tenho uma janela. Na gestação eu não tenho um, dois, três anos, ficar aqui esperando o ferro subir. Exatamente. Eu tenho um período e eu preciso... O bebê precisa. E às vezes tem a necessidade. Esse é o pensamento. Exatamente. Então eu sei que o neném precisa. Muito ferro faz... Enfim, muito ferro é ruim, mas a deficiência também é. Também é ruim. Também é. Agora, tem pessoas, por exemplo, eu tenho nossa sócia aqui, a Michelle, ela precisou, ela estava com um ferro muito baixo, uma globina muito baixa, e estava uma despiose intestinal, então eu tive que fazer é ver. Ela teve uma reação. Pode. Tem várias questões. Eu falo sempre também no perfil. Violenta. Todo... Deu um susto em todos os lugares. Não é todo mundo. Eu acredito. Não é todo mundo. Eu tive que fazer e foi tranquilo. Isso depende muito da dose que foi prescrita, da forma de apresentação, porque existem diferentes apresentações de ferro venoso. Então, é um carboidrato, o ferro, ele tem que ficar dentro de um círculo, ele tem que ficar dentro de um círculo de carboidrato. Este carboidrato é que vai determinar o tempo de liberação do ferro. Então, existem carboidratos que liberam o ferro mais rápido. Então, imagina, você está vivendo lá com o seu ferro na anemia, seu corpo está se adaptando no limite, daqui a pouco chegam mil moléculas de uma vez só. De uma vez só. Aquilo ali veio. Não dá conta. Aí você pode ter a cardíaca, seu rosto fica mais vermelho, você pode ter tremor, mal-estar. Mas é o seu corpo falando assim, peraí, você me botou um ano. O que é isso? Me botou anos trabalhando. Eu estou sobrevivendo no bem-estar dessa bateria. Agora eu estou com coisa assim, eu não estou entendendo. Eu não tinha água, agora está me afogando. Então, não necessariamente as reações são alérgicas, por exemplo. Tem que ser gradativo. Exato. Então, uma das questões, por exemplo, com ferro venoso. Qual é o ferro que você está prescrevendo? Existem diferentes apresentações, é um tratamento, a prescrição de ferro venoso é um tratamento medicamentoso, não deixa de ser, que tem efeitos colaterais, risco, benefício para absolutamente tudo. Você vai prescrever um medicamento para um paciente, você tem que saber qual é o risco, benefício de qualquer medicamento que você vai prescrever. Exatamente. Você tem que saber, olha, eu estou prescrevendo. Precisa. 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 Então, já é uma condição. Qual eu vou prescrever? Para quem eu vou prescrever? Na dose que eu vou prescrever? Existe uma questão com ferro. É a forma. A forma, exatamente. E na hora da aplicação, as clínicas que fazem aplicação, o ferro ele deve ser feito em condições e ambientes que tenham assistência, eu não recomendo que ninguém faça, em nenhum local recomenda que faça isso em domiciliar, por exemplo. E o ferro ele deve ser feito de forma lenta. O segredo do ferro é que ele seja feito de forma lenta. De ficar lá, não tenha pressa, põe a gestante na sala, fica tranquilo, deixa correndo de forma lenta. Devaga bem, devaga assim. Mas pode, pelo menos 30, olha só, pelo menos 30 minutos, pelo menos 30 minutos. Eu acho rápido. Eu acho rápido. Ixi, eu deixava ali, ó. Você tem pressa pra quê? Põe a televisãozinha, fica aqui. Isso, vai assistir o podcast. Vai lá pro YouTube, assiste o nosso podcast. O nosso foi ótimo. Já botei. Não, não, mas é. Mas você, olha, no mínimo, você é nosso. Ninho por duas horas eu vou agora. Já vai ficar lá. Ninho por duas horinhas aqui, já vai conseguir. Já vai falar sobre isso. E a gente já vai vendo também o efeito se vai. Legal isso. Exatamente. Então, o segredo da prescrição venosa. É o tempo. Pelo menos 30 minutos. Pelo menos 30 minutos. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Correr lento. Sempre falo, coloca pro profissional. Os alunos falam. Corre lento. Pelo menos. Coloca lá o tempo. Correr em 30 minutos. E fala pro paciente. O paciente recebeu a prescrição, ele não pode receber a prescrição assim. Você vai tomar isso daqui. Explica. Por quê? O que é isso daqui? Qual a função disso? E ele e a pessoa, é a paciente a principal interessada. Então, recebeu a prescrição, se ela fala assim, tem que correr em 30. Chega na clínica. E a técnica coloca rápido. Ela vai falar, para. Para. Ela tem o direito de saber. Ela tem. Ela tem que se proteger. Eu falo sempre. Ninguém vai proteger você. É só você mesmo. É você que protege você, a sua família, seu filho. E você tem que se proteger. Então, fala pro paciente. É em 30 minutos. Tem que chegar na clínica e correr lento. Fale que é pra correr lento. É no mínimo 30 minutos pra você fazer. E elas fazem. Fazem direitinho. Quando ela sabe, é a coisa mais linda do mundo. É a coisa mais linda. Isso dá orgulho, né? Eu morro de orgulho. De ver o fruto do nosso trabalho empoderando outras pessoas. Eu acho o máximo. O máximo. Isso eu fico feliz demais com o meu Instagram. Feliz demais. Tchau. 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 Obrigado.